Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar um subdomínio e instalar o WordPress no subdomínio pela hospedagem da Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site do hostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar. Então será aberto o painel de controle da Hostinger. E para criar o subdomínio, nós vamos no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção onde está escrito Domínios. Vamos clicar. Ao clicar, será aberto um submenu. E a primeira opção vai se chamar Subdomínios. Então nós vamos clicar. E ao clicar em Subdomínios, vai abrir a página de Subdomínios. E aqui no começo vai ter a opção Criar o novo subdomínio. E depois abaixo vai listar todos os subdomínios criados. E aqui o que você vai fazer é simplesmente colocar o nome do subdomínio que você deseja criar. Então ele já vai complementar com o seu domínio. Você vai colocar apenas o nome do domínio. Por exemplo, Blog. Eu vou colocar como Blog. Do seu lado você pode colocar o nome que desejar. E vai ficar então Blog.SiteTutorial.com.br que já vai complementar. Ao fazer isso, no gerenciador de arquivos vai ser criado dentro da PublicAnderline.html uma pasta chamada Blog, que é o mesmo nome. E com isso você vai colocar os arquivos. Vai poder mexer no seu subdomínio por lá. Se você quiser, você pode vir e colocar a opção de pasta. Customizada para Subdomínio. E aqui no diretório você vai colocar então PublicAnderline.html. o nome da pasta. Ou se desejar, você pode utilizar, usar o diretório PublicAnderline.html. Isso aqui vai funcionar para Laravel ou WordPress Multisite. Mas no meu caso, vou deixar apenas a opção de criar subdomínio padrão. Não vou fazer mais nada. E depois, simplesmente abaixo, vir no botão e clicar em criar. E prontinho, agora o subdomínio já foi criado com sucesso. Se o seu domínio está apontando para as DNSs da Hostinger, automaticamente vai ser criado o apontamento para o subdomínio. Então basta aguardar de 1 a 4 horas. Que depois desse período, o seu domínio vai propagar o seu novo subdomínio. E ele vai acessar corretamente. Se você utilizar CodeFlare ou qualquer servidor de DNS externo, você precisa criar um apontamento para esse subdomínio. Porém, se você utiliza as DNS da Roja, você não precisa fazer mais nada. E o seu subdomínio vai funcionar corretamente. E agora, com o subdomínio já criado, a gente pode partir para fazer a instalação do WordPress. Então, para isso, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral. Vamos vir aqui no menu, no botão chamado Site. Nós vamos clicar. E ao clicar em Site, agora nós vamos clicar no segundo botão escrito Auto Instalador. Então, basta clicar. E com isso, será aberta a página do Auto Instalador, onde aqui ele vai ter algumas ferramentas para a gente poder instalar no nosso site. Então, nós vamos utilizar a ferramenta do WordPress. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente vir aqui onde tem o WordPress e clicar no botão Selecionar. Ao clicar em Selecionar, agora será aberta a página de Instalar o WordPress. E o que nós iremos fazer é simplesmente vir na opção aqui onde Credenciais do site. Você vai colocar o nome do seu site. Eu vou colocar como, por exemplo, Site Tutorial. Então, você vai colocar o nome que quiser para o título do site. E isso você pode alterar depois, tranquilamente, dentro do WordPress. Abaixo, tem o e-mail do administrador. E aqui você vai precisar colocar o e-mail que você tem acesso. Por padrão, ele vai puxar o seu e-mail do painel da Hostinger. Porém, você pode alterar para outro e-mail, se desejar. E vai ser aqui que você vai receber algumas notificações do WordPress importantes. E caso dê algum problema, vai ser aqui que vai ser notificado. Então, eu recomendo colocar um e-mail que você verifique com frequência. Eu vou deixar o padrão, que já está. E abaixo, tem a opção de nome do usuário do administrador. E a senha do administrador. E aqui, então, nós vamos colocar um usuário para você acessar o seu painel. Então, aqui você pode colocar o usuário que você quiser. Eu vou colocar como, por exemplo, o meu nome, que é Fernando. Mas você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa. Pode colocar o que quiser. Só não recomendo utilizar a palavra admin, que é o padrão do WordPress em diversos servidores. Então, é uma palavra meio fácil e que muitas pessoas tentam utilizar para hackear sites WordPress. Então, eu recomendo colocar um nome qualquer que seja diferente de admin, que já vai deixar o seu site bem seguro. E agora, no campo senha do servidor, você deve colocar uma senha muito segura para o administrador. Lembrando que esses são os dados que você vai utilizar para acessar o painel do seu WordPress. E em seguida, o que iremos fazer é vir abaixo, no lado da esquerda, e clicar no botão chamado avançado. Basta clicar. E ao clicar em avançado, vai ter logo abaixo o caminho de instalação. E por padrão, vai estar selecionando o nome do seu domínio. O que você vai fazer é clicar em cima dele. E ao clicar, vai listar todos os domínios e subdomínios que você tem criados aqui na Rohinger. E o que você vai fazer é selecionar o seu subdomínio já criado anteriormente dentro da sua hospedagem. Então, basta clicar. E ao fazer isso, você vai selecionar o subdomínio. E no lado da direita, onde está insira a subcategoria, você vai deixar em branco, não vai mexer em nada. E abaixo, na opção, escolha o novo banco de dados também, sem mexer em nada. E após fazer isso tudo, você viu que aqui em cima ele já mudou a opção de instalar o WordPress para o seu subdomínio. E basta você vir no lado da direita e clicar no botão próximo. Agora, na página de próxima, vai ter a opção de instalar o WordPress. Ele vai mostrar a versão que vai ser instalada o WordPress. Por padrão, vai ser a versão mais recente disponível. Disponível, atualmente é 6.3, porém, do seu lado, quando você for fazer, já pode ser outra. O que você pode fazer é clicar e alterar a versão para as disponíveis, caso você queira uma versão mais antiga. E tem que ver se ela está disponível aqui. No lado da direita, vai ter escolha o idioma. Por padrão, vem como inglês. Podemos clicar e procurar por Português Brasil. E nós já vamos instalar o nosso Português Brasil. Após os estandos requisitos, já vai estar tudo certo. O cronograma de atualização, vamos deixar recomendado. E por fim, vamos vir no lado da direita e clicar no botão instalar. E agora, ele vai fazer a instalação do WordPress no nosso do subdomínio. Então, basta aguardar. E após você aguardar, ele vai concluir a instalação do WordPress no seu subdomínio. E também vai redirecionar você para a página do WordPress. Então, aqui vai mostrar a página do WordPress. No lado da direita, você pode ver que está selecionado o seu subdomínio. E se você quiser, você já pode vir no lado da direita, na opção editar site. E clicar no botão editar site. Para ser redirecionado e entrar no painel de administração do seu WordPress. Aqui do seu subdomínio. Então, acima vai mostrar o nome do meu subdomínio corretamente. E aqui você pode editar e configurar todo o seu site WordPress. Pelo seu subdomínio da Rocha. E agora você, então, já conseguiu criar o subdomínio. E instalar o WordPress no seu subdomínio corretamente. Aqui pela hospedagem da Hostinger. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço aqui, por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau.